Zilu se posiciona pela primeira vez sobre declaração vinda de Zezé de Camargo. Mulher feia merece ser traída. Segura aí, segura aí, não saia do vídeo, fica até o finalzinho que nós estamos chegando, acabamos de chegar. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo de Oliveira, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por você estar aqui sexta-feira maravilhosa, sendo hoje dia 9 de agosto de 2024, a sexta-feira maravilhosa, gente! Meu Deus do céu, ontem não deu tempo de vir, mas eu estou aqui trazendo as matérias para vocês, treta picuinha de cima e disse na vida dos famosos e das celebridades. Gente, que história é essa? Olha, eu vou começar já falando o seguinte, este cara não me representa como homem, né? Não, não, não. Pela primeira vez, a Zilu Godoy, ex de Zezé de Camargo, se posicionou pela primeira vez sobre declaração vinda dele, dizendo o seguinte, que mulher feia, gente, não merece ser traída, pelo amor de Deus, gente. Por favor, não, 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 não. Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de certas declarações, eu tenho vergonha de certas posturas de alguns homens que se dizem homens, né? Pelas falas, pelo comportamento, pelos pensamentos, né? Depois a mulher reclama aí de homem pra cacete. Mas, cara, olha, sinceramente, com certeza, vocês há de convir comigo, né? Mulher feia merece ser traída? Deixa aqui nos comentários, vocês acham? Vocês concordam com isso? Ô, você, moleque, está em casa, está me assistindo? Acorda! O Ricardo de Oliveira está no ar! Gente, ó, beijo, minhas amadas, cheirosas, perfumadas, elegantes, maravilhosas, princesas, rainhas, mulher feia merece ser traída? Aonde, cara? Aonde, cara? Pelo amor de Deus, onde é que está escrito essa bosta? Pelo amor de Senhor, em seu podcast Café com Resposta, né? Azilu Camargo. Lembrando que a Azilu tem aí um podcast no YouTube, tá bom? E ela vem como vereadora de São Paulo, olha só, hein? Rebateu uma declaração polêmica de seu ex-marido, Zezé de Camargo. A candidata, a vereadora, foi questionada pela convidada e mentora, né? A mentora Thaísa Martins. Estava lá no podcast, rolando, pá, entendeu? Um bate-papo aqui, um bate-papo de lá sobre... E a Thaísa perguntou sobre o que ela havia sentido quando o sertanejo disse... Quando o Zezé de Camargo, né? Disse aí em 2014. Olha, gente, tem tempo. A mulher foi se posicionar agora também. Ô, Zilu, pelo amor de Deus, você precisa ter um contato com aquela mulher magnética, a mulher do curso das amantes, porque ela vai te ajudar, hein? Ela disse que vai te dar a maior força pra você aprender a se defender, a ser uma mulher de verdade, rapaz. Levanta a cabeça. Essa história de mulher ficar toda... Amuadinha em casa, recebendo tudo e aceitando tudo. Não, óbvio. O homem levantou a voz, levantou a mão. Minha filha, procura delegacia, faz alguma coisa da tua vida. Ah, mas eu tenho os meus filhos, eu não posso conviver, eu não posso viver a minha vida sozinha porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições porque você diz que não tem condições. Pelo amor de Deus. Você é guerreira, você é vencedora, você pode sim, vai pra cima, vai pra frente. Ó, vou dizer uma coisa pra você. Deus tem sempre um chinelinho, né? Um chinelinho ali para aquele pé cansado. Não fique pensando que esse homem que tá aí, que te trata mal, te desrespeita, fala de você, fala mal de você, fala mal da tua comida, fala mal dos teus parentes, trata mal você. Pô, acorda, mulher, pelo amor de Deus. E a Thaísa Martins perguntou a ela o que ela sentia quando, né? Aliás, o que ela sentiu quando o sertanejo disse em 2004 que mulher feia merece ser traída. Olha, sinceramente, sabe o que eu faria? Eu juntava meus panos de bunda e falava assim, então vai procurar uma novinha. Olha, gente, quando acontece uma coisa dessa, é melhor, sabe? É melhor você chegar para a pessoa que está do seu lado, já que você não ama, por várias vezes, aqui e agora, agora, procurando essas imagens, aqui, ó. Para trazer para vocês, eu vi que Zezé de Camargo, muito distante da Zilu, em algumas fotos, sabe? Se esquivava, distante, então a coisa já não estava indo. E ele falou que traía mesmo. Era um cara que falava que traía mesmo. Lembrando que o Zezé de Camargo tem 61 anos, tá? Ela é 64, 61, 62, 63, 64. Acho que ela é... Não, ela tem 65, eu acho. Ela é quatro anos mais velha que ele, tá? E ela está melhor. Ô, Zezé! Zezé, vem cá, volta para cá. Zezé! A Zilu está melhor do que você, meu amigo. Ela está melhor do que você. Está tão melhor do que você? Engraçado, né? Depois que ele teve os filhos com ela, ele resolveu fazer a tal da vasectomia, né? Parece que é irreversível, sei lá. E para ele ter filho aí com a Graciela, ele teve que fazer aí um tratamento, né? Em vitro, né? Tirar ali o espermatozoide dele, tá? Não sei o que ela fazia lá, aquela coisa. Então, tudo aí... Tá, mas aí não é o caso. A Graciela Lacerda está grávida do Zezé de Camargo. Mas o Zezé de Camargo só abre a boca para falar besteira, cara. Eu vou te falar uma coisa. Só abre a boca para falar besteira. E olha a resposta da Zilu Camargo. Agora que ela foi se posicionar, gente, uma coisa que aconteceu lá em 2014. Pelo amor de Deus, Zilu. Ah, não. Acorda, mulherada do Brasil. Me senti muito mal. No primeiro momento, fiquei muito abalada. Depois de um tempo, eu me olhei no espelho. Depois de um tempo. Olha o tempo que demorou. Depois de um tempo. Depois de um tempo, eu me olhei no espelho e disse, quem é ele para falar de mulher feia e bonita? Não existe mulher feia, gente. Isso é tudo na visão, na sua própria visão. A mulher pode ser até feia. Eu digo assim, a mulher pode ser, não ter aquele conjunto de modelagem, de linda. Ah, mas cara, quando o coração, quando tu gosta, meu amigo. Pode ser o que for. O cara pode ser o que for. A mulher pode ser o que for. Pode ser baixinha, pode ser gordinha, pode ser altinha. Pode ser, agora eu não sei nem como se expressa mais, ou negra, ou preta, branquinha, ruiva. Ó, não importa, não interessa. Você ama, você vai respeitar, porque você gosta. Não importa, gente. E você sai em defesa dessa mulher. Se alguém falar alguma coisa, você sai em defesa dessa mulher. Uma coisa que eu aprendi da minha mãe. Respeito, é respeito. É você ter caráter, é você, sabe? Porra, cara. Olha a capa do vídeo, olha a capa desse vídeo. O Zezé de Camargo era bonito quando casou com o Zilu Godoy? Era um graveto, rapaz. Se desse um vento, te carregava. Tu era bonito aonde? E ela disse o seguinte, me senti muito mal. No primeiro momento, fiquei bem abarrada. Depois de um tempo, me olhei no espelho e disse, quem é ele pra falar de mulher feia e bonita? Porque eu me acho bonita, me acho forte e autossuficiente para ir atrás daquilo que eu quero. Se é preciso ser. E outra coisa que eu digo, você é forte, bonita, maravilhosa, autossuficiente para ir atrás daquilo que você quer. Então vá atrás, porque o tempo está passando. Para de ficar vivendo a sombra de Zezé de Camargo, Zilu. Pelo amor de Deus. E dou esse recado para todas as mulheres. Saiu de um relacionamento que não é legal. Houve traição, houve briga, discussão, enfrentamento. Sai fora, sai fora. Vai viver sua vida. Esquece. Para de viver a sombra desse homem. Pelo amor de Deus. Eu quero só apenas aquilo que eu preciso ser. Foi assim que eu me superei e hoje estou aqui. E respondeu a Zilu. Lembrando que Zilu já respondeu outras declarações de Zezé contra ela em seu podcast. Em junho, a Socialite respondeu sobre o sertanejo ter afirmado que casou com ela somente por gravidez. E ele fala isso mesmo. Zezé de Camargo relembrou isso em um podcast. O cantor afirmou que não foi por amor que levou os dois a trocar a aliança. Porém, a gravidez de Vanessa Camargo. Irmão, se uma mulher fala isso, se uma mulher fala isso, cara. Olha, se um homem fala isso de você, porra, tu vai levar esse casamento para quê? Porque não existe amor. Só ficou com a Zilu por causa de quê? Por causa de filho. Ficou com a Zilu por causa de filho. Tá? Eu não vou me estender muito nessa situação aqui, não. Coloquem seus comentários. Vamos nos amar, gente. Tá? Aprenda a se valorizar. Mulher, aprenda a se valorizar. Aprenda a se valorizar. Mulher feia merece ser traída? Pelo amor de Deus. Que frase ridícula. Não me representa como homem. Seria a mesma coisa falar assim. Vamos embora. Vamos botar todas as mulheres feias no mesmo saco. Cantor sertanejo merece ser corno. Para, né? Para que tá feio. Daqui a pouco eu volto com mais uma rapidinha pra vocês. Beijo. Comente aqui abaixo. Coloque seu comentário. Se levante como mulher, coloque seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Beijão. Tchau. Tchau.